Tudo vai passar, mas teu amor Vai queimar eternamente Tudo vai passar, mas teu amor Vai queimar Sinto temor e tremores Sinto o amor e o seu perfume Vejo o perdão em seus olhos Deus de amor Deus de amor Eu sinto o fogo dos seus olhos Incendiando os meus ossos Vejo o perdão em seus olhos Amor em seus olhos E fogo em meus ossos Amor igual ao teu Não existe não 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 Não existe não Tudo vai passar Mas teu amor Vai queimar eternamente Tudo vai passar Mas teu amor Vai queimar eternamente Em mim 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 Vai queimar eternamente em mim